Todo mundo sabe que eu não sou um admirador de matança. Eu sou das folhas. Eu tiro as folhas, mas não mato a árvore e os animais, quando se mata, tira-se uma vida. Se tudo evoluiu, por que que não evoluiu isso também? Tira-se uma vida. 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 Abalador. Afoinan. Tem piedade de mim. É me babar. Dá-me ouvidos. Nützhalfs de sangue. Ta-tá-tá-tá. Trêbada de espontane ouvidos. ымen? Trêbada... 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 Oi Agora que apareceu, vê se não some, viu? Você já viu o Martinhano? Deixa seu amigo aí e vai dar benção a ele O Bonfim vai resolver essas coisas Vou me sair, depois a gente se vê Se vê mais tarde, certo? Até mais Bomfim, aqui suas contas Isso aqui não parte à toa Por que você não perdeu seu pai pra olhar pra você? Eu vou passar por lá, pedir a benção pra ele Mas quem olha pra mim é mãe Leandra Olha o sonho que ele acompanha Eu vim de longe Sem conhecer ninguém Eu vim de longe Sem conhecer ninguém A benção, Bonfim Bom dia, miúda Bom dia, que bom te ver por aqui Chegando, galera Depois, depois Um doce ao ar Se vier Se não tá Se não tá Se não tem cor de calça Que você usa pra vir aqui, rapaz Você precisa se trabalhar Tem que obedecer Obedecer Eu só tô aqui tomando conta do seu lugar Isso aqui é seu Você tem sangue forte Saiu igual a sua mãe Mas com toda a rebeldia dela Ela sempre cumpriu com suas obrigações Eu trabalho E cumpro com minhas obrigações Se lá não é fácil Sua obrigação é aqui Aqui tem procedimentos que eu não concordo Você tem procedimento que eu não concordo Tudo muda O candomblé também pode mudar O problema é esse, rapaz Não se pode ver as coisas com os olhos dos outros Não vai entender nunca Você foi consagrado ao sonho antes de nascer Quando sua mãe foi feita Você tava na barriga dela Foi feito junto com ela Você tem a natureza da folha ao vento O fundamento é segredo Mas você sabe Você teve permissão Para aprender Pessoal, muito bom dia Um abraço pra vocês nessa quinta-feira A vida de vocês vai mudar Você vai ver Eu sei, mas sabe o que acontece Ele tem a oportunidade Mas ele resiste Tava vendo aí esse negócio No tejeiro Que foi parcialmente Destruído pela prefeitura Um ato E morrisse Olha Esse negócio de muita amizade também Acredito ter tido nenhuma motivação Fascista Por conta Qualquer tipo de religião Agora as pessoas ficam Querendo Amplificadas Ah, Neide Ele prometia tanto Educado Tem um bom emprego Tá vendo Aqui são os colegas do banco Sei não Oi Tô chegando no banco agora Tive que dormir na roça Ontem foi festa de Ossam Impossível deixar de ir Tá certo Descarregou Tava descarregado Não Não tinha como Certo Vou tentar chegar mais cedo Prometo Tá Tchau Tchau Deus é você É você Bonita Parece artificial Bomfim, você devia parar de mexer com essas coisas. Por que você não vem para o culto comigo? Hein, Bomfim? Bomfim! Olha, as coisas, elas acontecem mesmo, elas mudam. Você lembra do marido de Neide, que era alcoólatra? Ele parou de beber. Até emprego ele conseguiu. Angela, eu não sou alcoólatra. Eu tenho um belo emprego. Vamos comigo para o templo. Quando o menino, já assisti muitos filmes ali, no templo. Mas quanto tempo, hein? Quanto tempo que você não aparece por aqui Benção, mãe pequena Meu pai que lhe abençoe, meu filho Tá bonito Mas vamos entrando, meu filho Que a mãe Leanda já tá lhe esperando O que tá acontecendo com você, Miguelzinho? Vamos olhar isso, meu filho Cuidar do ori É a cabeça que governa o corpo A responsabilidade é grande, meu filho Você tem que assumir seu caminho Seu rodur Deixar de guerrear com você mesmo O que tá mostrando aqui É que você tem que cumprir o que trouxe de nascença Ser o que você é O que se começa, se termina Olha Se lembre que é a cabeça Que governa o corpo Vai em frente, menino Passa seu terreiro Agora Seguindo a orientação Do seu orixá A natureza é sagrada Siga os conhecimentos Siga os conhecimentos, meu filho Acredite na força do seu orixá Deu, 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 deu Já deu Olha só, Vinícius, vem cá A gente podia tentar aquela posição primeira, certo? Vamos tentar? Lá em cima É, lá em cima Nunca passou pela minha cabeça Martiniano fica Insinuando Tudo bem Mas como é que eu vou deixar uma carreira de tantos anos num banco Pra me dedicar a um terreiro? Imagina Cada um recebe seu odú quando nasce Mas tem o livre-arbítrio Então, cada um pode se afastar de seu caminho Mesmo que isso venha significar uma perda de axé Martiniano, que me perdoe, mas eu tô fora Eu tô noutra Lembre-se que você não está sozinho E ainda lhe digo mais Tem muita gente que gostaria de frequentar um terreiro comandado por você É possível É possível, Jair É possível Começando Onde, poeta, repousa tua mama Tua inquieta teta Onde ancorar teu nada Tua em cima esmia Aonde ir, poeta Por que trilha de espelhos Qual das pernas amputar A que te move o passo Ou a que o detém desconfiado Alheio Morde essa pele de sabre, poeta Pessoal, por favor Tem um comunicado a fazer Muito bem O nosso novo gerente de informática É uma pessoa bastante conhecida por todos É o colega Miguel Bonfim Com isso, além de reconhecermos a competência do funcionário Damos um exemplo da política de valorização de nosso pessoal Valorizamos o exemplo A competência de Bonfim Um vencedor pelo trabalho Parabéns, Bonfim Rapaz, o que eu não gosto no candomblé É esse negócio de matar bicho Eu não como nem carne Você não come Mas uma porrada de gente come Para alimentar esse povo todo Se mata milhões de animais todos os dias Veja bem Ó Arrancar uma folha Também é sacrifício Se não for no tempo certo É quase matar É mesmo Então Então tome Acabou o lugar Acabou nada Você é o orixá de todas as folhas De todas as plantas E como as plantas Ele tem o poder de manter a vida Tem inclusive o poder de curar Qual é a saudação de Ossain? Eu e o Eu e o Eu e o Eu e o Ossain é responsável pela fotossíntese Pela transformação Gás carbônico Em oxigênio Ele é responsável pela Respiração A paz do senhor Irmão Paz do senhor Irmão Paz Minha filha Ele mesmo está aqui Ele vai tirar de você Esse ouro que te botaram Ele vai arrancar de você Essa magia negra Diz a senhor Diz a coisa que vem do mar Diz a senhor Diz a senhor Você vai prontos A gente tente A gente tente Com licença Amém A paz do senhor Irmão A paz do senhor A paz O que é isso? Meu amor, preste atenção Olha, olha Deus perdoa tudo Eu também Por que você não se entrega a Jesus Junto comigo? A nossa vida vai mudar Nosso casamento vai mudar A gente vai viver em paz Acabou Cada um para o seu lado Eu não posso viver com um homem Entregue ao demônio Você está sendo desviado Pelos seus amigos É festa todo dia É charuto É bebida É festa O que é isso? Não é festa, mulher É ritual É religião É coisa séria Eu só quero ter tranquilidade Quando eu morrer, entendeu? Nossa diferença é essa É que eu acredito Que existe vida Antes da morte Você não pode estar acreditando em nada Você está com encosto Sinceramente Isso só pode ser coisa Daquele escurinho do café Não, gente Que é isso Não é possível Não Você repete tudo Procura na bolsa Já procurei Será que nem no trabalho A gente tem mais segurança? Vou com o celular hoje Daqui a pouco Estão assaltando a mão armada Tem mais segurança não, gente Tem mais segurança nenhuma Olha aí Ele não sabe o lugar dele Vive com o ouvido em pé O olho em tudo Vocês já repararam Que toda vez Que some alguma coisa Aqui nessa sala É ele que sabe onde é que está? Olha, não pode Não sabe ninguém É isso aí Essa moça Desde quando chegou aqui Meu amigo Nunca foi com minha cara Ela está te acusando Para me atingir Aliás, para atingir A todos nós Você é preto Mas é branco também Para com isso Você é o gerente Eu sou seu servo Eu que não posso cagar no nio Meu camarada Senão estou fodido E mal pago Vai deixar para lá Ela que vai se ver lá Com sete peles Que é imortal Comigo não, meu irmão Não tem meio E ter fogão Ah Xê, xê, xê Te grito em corpo comigo Xê, xê, xê E vai se enlouquecer Xê, xê, xê Te grito em corpo comigo Xê, xê, xê E me engano o seu prazer Mesmo não tem distinção É tudo uma coisa só No candomblé é gente Plantas estão unidos Soldados Solidários Os ecologistas Tem que passar por uma articulação E no fundo O que existe mesmo É uma identidade Uma lição ecológica ancestral Milenar Sim, mas por falar nisso Cadê o Bonfim? Não entender Iorubá Tudo bem, né? Mas pelo menos Tem que compreender Em português O que é respeito Hierarquia, doação Não é ele que faz a ponte? É, porque ele é filho Dessa encruzilhada Ele deveria estar aqui, né? Não, Jair? O Bonfim deveria estar aqui Eu estou esperando por ele O Bonfim deveria estar aqui O Bonfim deveria estar aqui No Cor Magal Desenvolvido O Bonfim ser O Bonfim movimento O Bonfim deveria estar No Corne Join O Bonfim O velho só tem uma sunga preta. Mas qual é a cor da minha pele, pai? Agora... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parece até novela de antigamente Que quando dois homens transavam O autor matava um Ai meu Deus, que coisa trágica Não é de confiança Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Esse escurinho do café Aquela história Aquela história do celular Foi com ele sim Deixa isso pra lá O outro não fez nada Porque você sabe, né? Tem uma identificação É moreno Olha aqui, olha aqui a sua putinha Eu vi o que você falou Nem eu, meu Vivalo, somos morenos Nós somos negros Olha a cor da minha pele Olha a cor da minha pele Para com isso Senão eu vou meter a mão na sua cara Aqui na frente de todo mundo Na frente de Doutor Augusto também Seu Bonfim, por favor O que é que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus Isso tudo porque eu chamei ele de moreno Eu sou negro, Doutor Augusto Eu sou negro Ah, pô, que porra que eu tô fazendo aqui? Eu só quis dividir o moreno, Doutor Augusto Eu só quis melhorar a condição dele O que é que tá acontecendo? Na realidade, eu entro e saio dos lugares Mas não chego em lugar nenhum Tô fodido e mal pago Vou passar dificuldades Mas minha amiga no banco não volto mais não Diante do corpo de Castro Só me vinha a cabeça a matança de animais Meu negócio é folha, viu? Eugênia É A folha é o seu sacerdócio Uma obrigação em tempo integral Pra vida toda Independente da sua vontade Meu amigo Ah, eu prefiro a amba Deixa de frescura Você não era gerente de banco? Agora vai administrar na comunidade? Alô Até o Papa Quando ele é eleito pelos cardeais Ele diz Dominus, num sum dignum Mas Jari, não é realmente a mesma coisa E o pior é que tem uma série de rituais que eu não lembro Aliás, eu não lembro nada Quando você não souber mais falar iorubá Você fala a sua língua Orixá entende E atende Bom, as cantigas até que dá pra lembrar algumas coisas E os procedimentos? Você não está na África 200 anos atrás Escreva, anote Use a memória do computador Vamos tocar isso pra frente Tem muita gente interessada nisso Orixá entende Atende Amém. Amém. Eu quero que você tome o nome da Yao. Kurunkó, Yao. Oi, Ainã. Yao, qual é o seu nome? Oi, Ainã. Oi, Ainã. O nome dela é Oiá, Ainã. Senhora do Fogo. A festa tá aí? Ah, né? E o menino comandou a festa na maior nobreza. E se a mãe está vendo, tá cheia de gosto. Pai, eu procuro a essência. E acredito que a essência está nas folhas. O senhor sabe disso. As coisas mudam. São outros tempos. Tem muito sangue derramado. Como é que você vai fortalecer chão, fortalecer casa, fortalecer corpo só com o sangue? Esse sangue é sagrado. Tem muito sangue derramado. Judeus, Palestino, Líbano. Sangue derramado pra matar fome de filhos. Tudo é sangue sagrado, pai. A matança é sagrada. Onde o animal não resiste, nem contamina a carne. As partes são um axé oferendo aos deuses. As outras partes são servidas pra celebrar uma aliança entre os participantes. Nada mais lindo. Você quer que o sangue seja tudo? Você acha que só com folha e cereal vai fortalecer o chão? Se você não puder contar com o Exu, sua casa vai pegar fogo. Talvez fosse melhor você fazer outra coisa de sua vida. É como se pudéssemos imaginar que uma coisa fosse capaz de mudar permanecendo. Logo, a tradição teria que mudar pra se preservar. Sim, professor, mas Iquice da Iquice, Vudu é Vudu e Orixá é Orixá. E Zira não é Exu. Yansã não é Kayango, são entidades diferentes, cultos diferentes. Antigamente, quando se dizia que alguém era de Yansã, perguntavam quem é Yansã. E a gente tinha que dizer que era Santa Bárbara. Hoje, não precisa mais. Candomblé deixou de ser Candomblé depois que virou tese de mestrado. Tem terreiro daqui que abriu no rio, mas lá não faz matança não pra não assustar os bacanas. Olha o peixe! A tendência é o sacrifício virar representação, como a hoste e o vinho representam o santo e o corpo de Cristo. E viva o teatro! Viva! Hoje em dia, tem gringo baixando o santo até achar o folclórico no Pelouril. Viva! Viva! Que você toca! De que estrela nós caímos aqui um pro outro? Tá fora do lato com o pão! Saca da máscara, ponte de pé, o caminho está esperando! Está chegando! Saca da máscara, ponte de pé, o caminho está esperando! Está esperando! Conheço um sítio que já foi terreiro, coisa velha, já foi quilombo, tem até uma parede de pedra que parece um forte, mas ninguém sabe o que é não. Eu fiz uma matéria sobre antigos terreiros que fecharam e achei esse. Esse terreno que você está procurando é para montar um terreiro. Esse é bacana, né? Tem a pista que passa perto, tem o riozinho, tem ali embaixo. O metrô vai passar também, vai estar no de trás. Você pode. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhora. Estou procurando um terreno aqui. Esse número... 270. Aqui já ocuparam tudo, meu amigo. Rinaldo, bom dia. É longe? Vamos levar o senhor lá. Opa. Bom, filho. Está aí a grana. Ah, beleza. Ali estão as meninas. Opa. Mas veja bem, hein? Veja lá, hein? Tratamento fino com as garotas. Vite comigo, vite comigo. Tratamento finesse, hein? Vipe. Ah. Boa sorte. Salve, mestre. E aí, tudo em cima? Se tiver calma, tudo certo. Vem cá, aquele terreno do antigo terreiro. É, parece que foi vendido. Por quê? Tem gente interessada mesmo. Ah, eu soube que tinha gente perguntando por ele. É. E qual é a do cara? Reabriu o terreiro. Gente de macumba? Candomblé, homem. Ah, tá no mesmo? Candomblé. Qual é, mestre? Eu também tenho sangue negro. Um sangue de negro todo mundo tem, né? Em uns o sangue corre nas veias, em outros fica respingando na cara, na roupa, na mão. Olha, ele recebeu o dinheiro do seguro agora. Ah, negócio fechado. Negócio feito, quero minha comissão, hein? Glória a Jesus, glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou. Agora eu tô, agora eu tô. Glória a Jesus, glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou. Dona Queca, tem nego bom? E tem nego ótimo. Duas mundonas, nem sudiã usa. Boa tarde. Boa tarde. Tem água mineral? Não, meu filho, tem guaraná, Jesus. Beleza. Eu não consigo um copo? Não. Meu filho, tu tá procurando terreno, é? Tomara que não seja pra conombrer outras coisas que vocês gostam. Que tal esse aí? É interessa. Tem um rio passando aqui. A terra não é grande. O rio tá meio sujo. É, realmente muito sujo. Mas tá vivo, tá vivo ainda. Olha o barulhinho das águas. Isso lembra os braceletes de Oxum. O quê? Tá vendo aqui, ó? Tudo coisa antiga. Dá um facão. Dá um facão aí. Quando eu tirar esses matos aqui, você vai ver como o terreno é grande. É assim não, negão. Esse mato, raízes, ervas, tudo tem virtudes. O quê? Bom filho. Bom filho. Bom filho. Bom filho. Seu Zé Pedro, seu Buffi. Obrigado, Buffi. Prazer. Por favor. É, pois é, surgiu outra pessoa interessada, seu bofim. Ficou de me ligar no início da tarde. É, as coisas andam rápido, seu bofim. É, René, é meu. É o que ficou acertado. E olha que não é exatamente aquilo que eu imaginava. Enfim. Eu trouxe aqui os documentos. Eu trouxe aqui os documentos. Com a esplendor do Zezé. Que gigou axé quando canta. Exaltada no ilê. Ora, aê. Sai a mulher toda glória em frente lá. Ora, aê. Resumirá no seu dom e só me ainda não. Pode cortar? Não, isso é carquejo, rapaz. Isso é bom pra dor? Você é maluco? Olha, não é bem cortar, não, viu? É cuidar. Viu? Aqui, ó. Eita, rapaz. Cana de macaco. Isso é maravilhoso. Isso aqui, ó. É puro sangue, é puro corpo. Olha pra aí. Isso você conhece, né? É, jurubéba. Jurubéba. Frutinha, né? Fígado, estômago. Ah, estômago. É, rapaz. Olhar direitinho. Cuidado. Vai ficar bem tratado. Se propõe isso. Eu mesmo não é viagem. Já fiz a obrigação até em jardim de hotel. Não foi. Nem me falem, meu filho. Tem que fazer. Peguei o algão, botei embaixo da mangueira, colofote e tudo. Olha isso, Maria. Casas vegetais integradas ao ambiente. Vai ser um terreiro ecológico. Vamos construir tudo com material orgânico. Claro, tá lindo. E tudo vai estar relacionado às folhas, ao verde, todas as construções. Vai ficar lindo. Sem perder o axé. Vamos cultuar os orixás sem matança de animais. Primeiro, queria agradecer a presença de todos vocês por estarem aqui no Teatro Vila Velha. Estou super feliz de estar participando de um evento tão especial como este. Com a união de todos vocês, nós vamos conseguir construir o Ilê Axé Opa Euei. Uma salva de palmas. A minha pele criada no ar A minha alma no ar Espalhando a luz do sol Espalhando a luz da lua Tem a puladinha da noite E a liberdade da lua E a liberdade da lua Dâns WILLIS E a liberdade da lua Passar o outro E a liberdade da lua E a liberdade da lua Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos 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 Foi então que Olô do Maré, do alto do seu grande espaço, decidiu chamar Aguemon, um servo muito inteligente que andava sempre ao seu lado. Aguemon, você que tudo vê e tudo sabe, vá à terra que dê a meu filho e veja o que ele anda fazendo. Depois Aguemon se escondeu no meio das folhas e ficou todo verde. Seus olhos grandes iam reparando naquela enorme variedade de árvores e plantas que se estendia sobre a terra. Aguemon estava impressionado. Quanta coisa o filho de Olô do Maré plantou. Com licença, eu gostaria de falar com o responsável, o senhor Miguel Bonfim. O Mara, minha filha, traga esse azeite aí. É o senhor que é o responsável pelo terreno? Bom dia, Miguel Bonfim. Notificação de despejo. Como despejo? Isso é uma ação de reintegração de posse. O terreno foi comprado recentemente. Inclusive o juiz já deu ordem para que desocupe. O senhor agora procure quem lhe vendeu. Por favor. O senhor assina aqui. Eu sou uma mulher temente a Deus. Ai, daquele que o mental diminui a palavra de Deus. Vocês estão pensando que nós vamos sair daqui e que vocês vão ficar, vocês estão enganados. Vocês vão sair daqui com os poderes de Deus. Eu dediquei minha vida, minha juventude, minha vaidade. Vocês não vão fazer piseiro aqui. Sai da minha frente. A melhor assim, acalme. Sai da minha frente. Vai de dentro, satanás. Que satanás. Mudada. Mudada. Sire satanás da minha frente. A senhora pensa que vai para onde? Valeu. Espera aí, minha senhora. A senhora não vai passar daqui. A senhora pensa que vai. Minha juventude, vaidade, em nome de Jesus. Sai da minha frente. Minha senhora, a senhora pensa que vai para onde? A senhora não vai tapar porque o sofá no demônio. Ela está maluca. Sai. Ela está maluca. Ela está falando do céu de baixo. Você está pensando. Você está pensando que vai edificar o altar de satanás da minha vida. Por favor, minha senhora, por favor. Leva essa mulher. Leva. Maruca, leva essa mulher. Leva, Marulino. Leva. Manás, fica doida. Leva essa mulher, rapaz. Leva logo. Maruca. E esses crentes, viu? Faz uma campanha danada contra. É na TV. É no Copacor. E só fala em demônio. Deve de ter uma parceria. Tu correu, hein, miúda? Ai, nem faz. Mas que loucura é essa, Jairo? Me assusta essa história da ignorância e está sempre debochando do conhecimento. Tudo armação. Exteriorato. Quer dizer que era tudo armação? Não é possível. Os documentos eram esquentados, tudo perfeito, mas a venda era uma fraude. Naquela área é muito antiga. Nosso projeto é novo, mas o terreno é de candomblé há mais de 200 anos. E tem um detalhe. Tem axé enterrado lá. Eles que se cuidem. Essa concepção de obra, de exemplo, que possam a dificuldade, a prevenção de um axé enterrado. A questão de papel, o que é sucesso. Essa concepção de obra, de exemplo, que possam a dificuldade, um esporte, novo, convivação, no mágico e no contato. O Bonfim agora é mágico. Oxe, é só. Ele agora só falta sair no Fantástico. Oi, eu não gosto de me consultar com o pai de santo homem, não. Prefiro é jogar com mãe de santo mulher. Melhor. O segredo existe para que ela conhece. Bonfim conhece. Eu não sei se eu vou lá naquele terreiro dele, não. Aquela poeira. Oxe. Eu prefiro é ficar por aqui mesmo. Eles pés não aguentam a noite inteira na terra, não. Ó, estão dizendo que o que ele está fazendo é traição aqui com a casa. E você, minha filha, disse o quê? Na primeira metade do século passado, como hoje, o que se pretendeu com a violência a rigor foi surpreender o negro no seu cotidiano. Agora nós temos a oportunidade de resgatar o espaço sagrado. Olha, já está passando da hora da gente tomar um monte de... Olha, se a gente não fizer nada, eles vão passar por cima e construir o estacionamento no centro comercial. Com certeza. Vai virar G1, G2, L3. É uma religião que chegou aqui com os escravos, dos quais somente os que resistiram sobreviveram. Nós vamos garantir o tombamento dessa área, não somente pelo que ela foi, mas pelo que está existindo lá hoje. Olha, e com isso nós queremos dizer ao antropólogo Jairo Uida que estamos incondicionalmente colados, colados nessa luta. Agora é muito longe o terreiro, né? Ah, é longe. Como é que foi a volta? Minha filha foi uma viagem. Teve uma hora que a gente parou, né, na estrada, e aí o pessoal das ONGs foi lá com essa sobre política e tal, e eu me turmei com as meninas do candomblé, gente. Claro, claro. Elas sabiam o nome de todas as folhas, identificavam de um por uma, ainda cantavam para as folhas, eu pirei, gente. Coisa linda. Aí eu tinha fumado um beck e sentia assim, totalmente entregada com a natureza, sabia? Parecia que eu estava assim, sei lá, que eu era um vegetal. Gente, não ameaçando o Bonfim. Quê? Ai, sei lá, uma voz, uma cavernosa, avisa o macumbeiro. Tô ameaçando ele de morte. Pode ser trope, Cora. Cadê ele? Peraí, Cora! Peraí! Peraí, Cora! Calma, calma. 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 Era ótimo. A gente vinha fazer piquenique aqui, tinha uma barraquinha de palha. A gente tomava banho ali no rio. Era como se fosse uma barra. Tô vibrando. Eu estou pedindo a Deus e as pessoas daqui, que isso vá pra frente. A questão é o exercício da cidadania, dos direitos políticos e civis. Mas tanto não. Ele levava uma vida normal. Ele tratava com todo carinho. Depois ele foi tomado pelo diabo, mas ele não sabia. Mas eu ensino a vida dele pra mostrar a ele a luz. Mas o encosto do diabo me permite que ele vea a luz. Mas é a hora que ele vê. Ele vai ver o que ele quer. A gente não sabe o que ele vê. Mas ele... Ele escreveu um pé também, que ele largou a mão. Me obrigou, inclusive, a fazer a boca. Era o momento... Ah, você não vai ficar assim por causa dela, né? Jairo! Olha como ele tá. Tavam falando mal dele na televisão. Tá tudo desandando. O que que tá acontecendo? Tudo desandando. É tudo desandando. Tudo bem, cheio. É tudo bem. Fogo! 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 Te dou a japá, te dou o quiabo, Xangô da veste vermelha, te adorarei até o fim da minha vida. Vê-los do dinheiro abalador. O Fainan, tem piedade de mim? Emi Babá, dê-me ouvidos. Fofi! Água! Fofi! 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 Xangô dos olhos que rasgam... O Bakusou que manda no mando... É o pardo feroz que adorarei. Não luta comigo! Fofi! 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 Meu Senhor... Desordem na cidade. Não nos fire a sua era. Olho de fogo... Boca de fogo! Tchau. A Bahia está de luto com a trágica morte... O antropólogo e professor Jairo Idade Souza ocorreu em Salvatore durante o incêndio do terreiro Ileaxé Opa-Ewe, que está sendo investigado. O antropólogo e professor Jairo Idade Souza ocorreu em Salvatore, que está sendo investigado. O antropólogo e professor Jairo Idade Souza ocorreu em Salvatore, que está sendo investigado. O antropólogo e professor Jairo Idade Souza ocorreu em Salvatore. O antropólogo e professor Jairo Idade Souza ocorreu em Salvatore. O antropólogo e professor Jairo Idade Souza ocorreu em Salvatore. O antropólogo e professor Jairo Idade Souza ocorreu em Salvatore. Eu não sei por que Bonfim implica tanto com matança se tudo no bicho é aproveitado. Jereba, mapa direito. Flauta de osso, corda de testino, corneta de chifre, pele de tambor. Não se pode tocar qualquer música, a qualquer hora e de qualquer jeito. Será que é preciso tanta coisa para as pessoas se darem conta do seu desatino, da sua desorientação? Você é estranho. Conhece o coração do homem para criar armadilha, mas não para a justiça e para o que é certo. A questão não é o certo ou o errado. É saber se está à altura de viver seu destino, seu desejo, sua ambição. Bonfim conhece bem a língua dele. Deixa ele falar com pureza, com harmonia. Vai e resolva. Tudo queima na Bahia. Queimou o Teatro Castro Alves, a Feira de Água de Meninos, o arquivo público cheio de documentos, tribunal de contas, mercado modelo. Até o munhão da Bahia queimou. E olha que o mercado e a feira tinham fundamentos, hein? Tinha um Exu assentado lá. Olha, deixa isso pra lá. Tinha um Exu assentado lá. Começa agora o Notícias da Manhã, com seu repórter, Léo Pires. A polícia informou há pouco que prendeu dois elementos que faziam parte da quadrilha de ex-teleonatários descoberta esta semana. Há pelo menos dois anos, os bandidos agiam vendendo imóveis que não existiam ou já haviam sido vendidos para outros... É, o ferro só dobra quente. Ele é o senhor das olhas. Hum, quem diria, hein? O jornalista Afonso Barauna, o Bará. A matéria de quem conhece o assunto, hein? Ninguém nunca sabe o que pode sair dele. Vive de encrenca com o Bonfim. Eles se dão bem, eles vivem se experimentando. Eles sabem o tamanho do sal que vai no feijão. O dia passou-se deliciosamente. Mas delícia é termo insuficiente para exprimir as emoções sentidas por um naturalista que pela primeira vez se viu a sós com a natureza no seio de uma floresta brasileira. A elegância da relva a novidade das parasitas a beleza das flores o verde, luzidio das ramagens e, acima de tudo a exuberância da vegetação em geral foram para mim motivo de uma contemplação maravilhada. O concerto mais paradoxal de som de silêncio reina à sombra dos bosques. Tão intenso é o zumbido dos insetos que pode perfeitamente ser ouvido de um navio ancorado a centenas de metros da praia. Apesar disso, no recesso íntimo das matas a criatura sente-se como que impregnada de um silêncio universal. para o amante da história natural um dia como este traz consigo uma sensação de que jamais se poderá outra vez experimentar tão grande prazer. Charles Darwin Salvador, Bahia 29 de fevereiro de 1832 sem a folha. Sem a água, não tem preceito. Não se deve provocar nem deixar vazio. As coisas devem estar plenamente cheias. Aprendi com o senhor. O homem mais forte é aquele que está só. Aprendi com o senhor. 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 O senhor. Aprendi com 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 o senhor. E o que faz por aqui Eu guardo a luz das estrelas A alma de cada folha Soa aqui Eu guardo a luz das estrelas A alma de cada folha Soa aqui Aque, aque, vem salvar as folhas Aque, aque, vem salvar o perdiz Aque, aque, vem salvar a natureza Aque, aque, vem salvar a natureza Aque, aque, vem salvar as folhas Aque, aque, vem salvar o perdiz Aque, aque, vem salvar a natureza 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 Tchau.